A indústria de cinema de Marrocos está de boa saúde. Todos os anos o país produz 20 longas metragens com o apoio de fundos públicos e de festivais como o de Marrakech, que acaba de terminar. O país quer lançar uma verdadeira economia do cinema. No que toca ao cinema marroquino, estou muito confiante. Penso que há uma energia que está a nascer, como quem não quer a coisa. Penso que temos a sorte de viver num país onde há uma liberdade de criação que é evidente. Somos quase uma exceção no mundo árabe. Nos últimos anos o cinema marroquino esteve a crescer. O cinema marroquino teve uma grande progressão nos últimos anos ao nível da produção, mas também em termos de quantidade. Agora temos sucessos, sobretudo no Festival Internacional de Marrakech, a um prémio estrelador destinado ao cinema marroquino, que se destina só aos artistas marroquinos. Além de desenvolver o cinema local, Marrocos quer também fazer com que os realizadores e produtores internacionais usem os cenários naturais do país. O cinema marroquino está a progredir, avança a grandes passos em direcção a uma verdadeira indústria. Antes ninguém o conhecia, agora começa a ser universal. Em termos de produção anual, Marrocos está no terceiro lugar dos países africanos, atrás do Egito e da África do Sul. Estou contente pelo nível do cinema marroquino, que é cada vez mais reconhecido. Agora temos cerca de 20 filmes produzidos por ano, o que é muito bom. Antes não conseguíamos atingir este número. É extraordinário. Em termos financeiros, o setor depende ainda em grande medida dos apoios do Estado e do Centro Marroquino de Cinematografia. Para conservar a independência, o cinema marroquino não pode depender exclusivamente dos subsídios públicos. Há esse problema financeiro. Em relação ao cinema francês, a proporção do cinema marroquino é de 1 para 20, em relação ao americano é de 1 para 100. É uma indústria. Há criação. Há também a indústria. A indústria pede dinheiro. Marrocos sofre com o desaparecimento das salas. Hoje restam pouco mais de 50 em todo o país. Temos cerca de 20 produções por ano, mas as salas de cinema continuam a desaparecer. O público é mínimo. É esse o nosso problema. Mas a produção está no bom caminho. Temos filmes de alto nível. A evolução é tangível, tanto no plano técnico como temático. O cinema de Marrocos é recente. Nasceu só nos anos 50. Hoje, com a dificuldade de distribuir os filmes nas salas, os realizadores e produtores viram-se cada vez mais para a televisão. Os festivais de cinema em Marrocos são uma oportunidade para os artistas se encontrarem e falarem do trabalho, das ambições, de problemas na indústria cinematográfica e da atualidade da produção, que conheceu um grande crescimento nos últimos anos.